Ai ai, como vocês podem ser? Eu sou super pequeno! Eu não consigo me acelerar! Ai, 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 o que aconteceu na minha cabeçona? Ai, meu Deus do céu! Eu preciso da ajuda de vocês, galera! Deixa aquele like, porque hoje nós estamos com minha mamãe, a Gwen! Olha como ela é bonitinha, minha mamãe! E meu papai que tá fazendo bagunça, batendo em alguém! Deixa eu ver se eu acho ele! Pai! Cadê o papai? Ai, papai! Você me derrubou, papai! Esse é o meu papai e a minha lenha! E nossa missão é evoluir, papai! O que nós vamos fazer para evoluir? Sei lá, tipo, matar pessoas? Nós temos que evoluir! Para nós evoluirmos, nós temos que derrotar vilão! E derrotar vilão? E a gente pode ter a nossa primeira missão? Tirar foto de alguém! Porque você é foto logo, pô! É verdade, filha! Que ideia genial para esse... Nossa Senhora! Aconteceu um clima aqui! Tem que tirar foto! Vamos tirar foto disso! Deixa eu fazer outro crime! Papai! Isso é proibido! Você não pode ser um criminoso! Pronto! Agora vamos tirar foto para a gente evoluir, bebê! Que isso, papai! Tira foto dessa aberração! Vou tirar foto disso, filho! Vamos, vamos! Eu tô apanhando! Meu Deus do céu! Pai, o que aconteceu? Pronto! O papai tá tirando foto de tudo, filho! Eu tô tirando foto! Tira foto! Papai, tira foto que você talvez evolua! Ai, meu Deus! Eu vou vender tudo para o Jota J. Jameson! Olha, papai! Moça, faz um regime, moça! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai, eu acertei você, papai! Eu sou muito pequeno! Peraí, gente! Mas eu não tenho armas, papai! Jamanta! Ai, deixa ela! Ai, ai! Não, papai, não faz isso! Não! Você fez a mulher explodir, papai! Mas homem-araia não faz isso! Pode tirar foto, filho! Ah, entendi! Bora! Galera, olha só a bagunça que o Homem-Aranha, a Gwen e o Homem-Aranhazinho estão fazendo, galera! Eles estão quebrando tudo e fazendo arruaças! Eles precisam evoluir urgentemente para que eles possam voltar ao normal! Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo porque tem um arrombadinho fazendo muita bagunça nesse vídeo! Bora lá, galera! Vamos só ver o que vai acontecer! Ai, papai! Você tá quebrando tudo! Nós precisamos um carro para sair daqui agora e levar a foto para o JJ Jameson! Filho, a gente consegue um carro fácil! Olha, filho! Deixa eu ver se você consegue! Aquele amarelo ali, ó! E a mamãe não vai caber, a mamãe vai caber sim! Ei, mamãe! Vem, Jamanta! Vem, amor! Não! Você tá pela sua namalhada, pai! Não, ela tá viva! Eu só tava brincando com ela! Cadê ela? Vai, filho! Ó, a Gwen entrou! A Gwen entrou, papai! Olha, eles estão metendo balão no outro, pai! Que horrível! Eles estão se divertindo, filho! Cada um se diverte com o que gosta, né? É, mas isso é perigoso, pai! Ainda bem que eu matei ele! A proibir, né? Ainda bem que eu matei ele, filho! Ai, ai, filhão! Eu acho que agora só falta uma coisa para eu evoluir, filho! O quê, pai? Ele vai apontar o jogo e ajuda a gente! Não, solta o radical! Cadê, papai? Você vai achar um solto radical torto? Aí, ó! Vai, papai! Ah, papai! O papai pulou! Meu Deus, ele pulou, mamãe! Ai, meu Deus, eu vou ficar nesse carro para controlar! Explodiu! Ai, eu tô caindo! Ai, eu tô caindo! Ai, meu Deus, será que meu papai e meu mamãe evoluiu? Deixa eu procurar eles! Ah, deixa eu ver eles! Ai, mamãe! A Gwen está viva! Olha como minha mamãe ficou musta! Meu Deus do céu! Filha! Pai! Você tá grande! É, papai tá grande! É, papai tá grande! Eu não evolui! Papai! Oi, amor! Tava com saudade! Meu papai disse ela que era invencível, papai! Eu cresci do tamanho que o senhor era! O senhor tá maiorzão! E a mamãe tá super evoluída na última transformação! Agora só falta eu e o senhor evoluir de novo! É verdade, filho! Nossa senhora! Eu nem lembrava que a sua mãe era Gwen! Imagina, eu achava que era Gwen do bem! Ai, mas essa aqui é muito mais maneira, né? Aí você bota ela toda hora, lesada! Ai, deixa eu tirar! Não dá, não dá! Só cabe dois, pai! Vou procurar uma foto dele! Mandar pro JJ James! Ai, que legal! Tá, filho! Nossa, tem um homem aqui, filho! Tem que salvar ele! Eu já sei! Eu não tenho arma pra salvar esse homem, pai! Então deixa ele morto! A ambulância já tá vindo ali, a ambulância, ó! Tá vindo, tá vindo! Tava vindo, filho! Agora vai precisar! Deve outra ambulância, pai! Sim! Vai precisar de duas ambulâncias! Uma procurar os caras da ambulância e o outro procurar o cara morto! Espera, mãe! Entra aí, meu amor! Entra, mãe! Entra, amor! Isso! Entrou, pai! Agora nós podemos fazer um salto! Sim, filho! Nossa, é sempre um salto que evolui, filho! Vai isso! Já sei! Nós podemos pegar um avião! Aham! Mas vai, Croc, homem do céu, homem! Passa por trás! Credo, o senhor é bom... O senhor é bom dirigidor, hein? Olha! Ih, meu Deus! O senhor te apelou o cara, pai! Credo! Eu não vi ele, filho! Ele estava passando na frente do carro! Ai, meu Deus do céu! Cadê o avião bem grandão? Olha, filho! Olha a manobra que o papai sabe fazer, filho! Meu Deus! O senhor capudou! Ixi! Ai, meu Deus! Cuidado que o papai não caiu no carro! Meu Deus! O carro vai cair! Mamãe não vai cair, não! Mamãe adora! Mãe gosta de pular? É! Vamos pegar um jato para nós fazer esse salto! Vamos, filho! Acho que tem um jato aqui dentro, ó! Olha o buzine! Olha, filho! Ai, você vai ter que tirar um da banda! Presta o jato em mim! Não! Pai! Meu Deus, pai! Só matou eles! Matei nada? Pera! Filho! Eu acho que... Levanta! Levanta! Pai! Olha o buzine que está acontecendo! Eu vou explodir aquela merda! Calma, filha! Vou pegar um jato! Eu estou desenrolando com esses caras aqui! Ah, pai! Eu estou desenrolando com esses caras! Meu Deus, pai! Quase construiu! Eu explodiu tudo! Ainda bem que não explodiu o seu jato! Olha, filho! Papai achou um jato! Onde? Está vendo não, filho? Não! Porque ele é muito grandão! Parece papai! Nossa! Apareceu! Apareceu! Tem uma mulher desenhada nele, pai! É! Entra aí, filho! Entra, mamãe! Falta, mamãe! Entra aí, mamãe! Ela não entra, pai! Meu Deus, eu atrapalou ela! Ela entrou na porta com ela, filho! Ihhh, pai! Aonde que nós devemos saltar, pai? Lá no Cristo Redentor, filho! Ah, voa, pai! Voa, Barry! Vai, Barry! Vai! Olha que incrível esse jato! É tão rapidão, filho! Ele é muito rápido, pai! Ele parece o senhor! Sim! Ai, ai! É! Nossa senhora! Vamos indo! Cadê o Cristo? Vamos bater no Cristo? Está ali! Não! Não pode bater não! Papai vai parar em cima dele! Eu não estou vendo o Cristo, pai! Aqui, ó! Aaaaah! 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 Eu virei o senhor! Meu Deus, que é isso! Mamãe está aqui, mamãe está aqui! Mamãe de Mústria é esse! Filho, é o papai evoluído! É o papai é um bocudo! Que legal! Papai, o senhor é muito bonito! É! O papai ficou brabo! Aaaaah! Papai está brabo, mamãe! Galera, espero que vocês tenham gostado! Veja o Homem-Aranha aqui! Deixe aquele like! Se inscreve no canal desse arrobatinho, que é o Blick! E está na descrição! E eu sou o Homem-Aranha grande com vozinhas! Só que as garotas vão me querer! Eu sei não! Não, que erro! Mamãe é invencível! Oi, amor! Tava com saudade! Meu Deus, não bate nela que era invencível, papai! Ai, ai... Tchau, beijos! Tchau, beijos! Tchau, beijos! Tchau, beijos! 应olou-gabeças! Tchau, bom! O senhor é bom direcidor! Não. Senhor! Se P 소�iken Eu não vi ele, filho. Ele estava passando na frente do carro.